E aí amigos, tudo bom? Estou aqui para apresentar mais um produto para vocês, da linha Premier. Lembrando agora que nós temos quatro linhas de produtos da Polo Trailer. Essa linha Premier são trailers que já vem com mais opcionais, com mais ranking, mais conforto para você ter as suas viagens e as suas aventuras. Com a mesma qualidade a Polo Trailer em todos os produtos. Chassi alemão da Alco, tecnologia na fabricação de móveis, iluminação, decoração, tudo perfeito para trazer todo o conforto que você merece. Vou mostrar um pouquinho para vocês lá dentro desse trailer. Lembrando que esse é o modelo que possui um quarto privativo. É um dos únicos modelos de trailer que a gente tem essa opção e traz muito conforto para o seu dia a dia. Vamos lá dar uma olhada? Convido a vocês para a gente conhecer esse modelo, esse trailer Comfort, com muito conforto e muita tecnologia. Alguns itens desse trailer são itens opcionais. Então você vai, quando entrar na nossa página, você vai ver o que ele vem de série já e como item opcional. Esse trailer tem muito espaço, muita amplitude. Ele possui uma cozinha grande, muito espaço. É possível também colocar uma geladeira grande aqui, aquela torre da geladeira, para você ter mais conforto no refrigerador. Aqui, do outro lado, nós temos essa mesa bem confortável. E essa mesa, ela ainda abaixa e vira uma cama de solteiro também com bastante espaço. Os armários aéreos. Armários bem profundos. Você pode armazenar as coisas aqui dentro com bastante conforto. Existem essas iluminações todas embutidas de forma indireta, tanto aqui na sala, quanto na cozinha também. Eu vou mostrar para vocês. A questão de energia, aí a gente tem várias opções, desde bateria de lítio, placa solar, sistema de carregamento do carro. Ou seja, tem várias opções que a gente vai oferecer para você, que é possível instalar nesse modelo. Até mesmo ar-condicionado 12 volts a gente tem como item opcional. De série, ele já vem com o ar-condicionado 220, que está instalado no quarto. E tem aqui a torre, que joga aqui para cá, a refrigeração para a sala também. Eu vou mostrar para vocês agora a cereja do bolo, que é o quarto. Um quarto privativo e muito espaçoso, com muito conforto. Vamos dar uma olhada? Bem, olha esse quarto. Uma cama de casal bem ampla, bastante espaço. Uma TV aqui. São alguns itens opcionais. Ele tem essa cômoda aqui, os armários aéreo, para você guardar essa roupa. Lembra que eu falei? O ar-condicionado de teto importado, quente e frio. Isso já é um item de série que vem nele. E você pode optar também por um ar-condicionado 12 volts. Do lado de cá a gente tem essa cabeceira, de forma bem charmosa. Você pode colocar o celular para carregar à noite. Tem essa iluminação confortável aqui embaixo. E em cima também. Um baita roupeiro aqui, para você guardar suas roupas. Bem amplo, bem espaçoso. Além disso, ele também conta com um baú aqui debaixo, para você botar a roupa de cama. E uma tulha externa também, bem grande, para você botar mesa, cadeira, tudo que você precisar. Ele acomoda aqui debaixo dessa cama, tá certo? Agora eu convido para vocês a dar uma olhada no banheiro desse trailer. Vamos lá conhecer? Esse é o banheiro do trailer, um banheiro bem confortável, tá? Aqui a gente tem uma pia, certo? Um armáriozinho embaixo aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ele já vem com um vaso cassete, vaso de série, tá? Tem espaço para você botar papel higiênico, algumas coisas aqui do lado. Pode ver que ele é bem amplo, né? Eu não bato os braços aqui do lado. Ou seja, ele é bem confortável, tá? Essa iluminaçãozinha embutindo, detalhes aqui das pastilhas, isso tudo é a decoração que fica muito bonito, né? Dá o charme no trailer. Aqui no fundo, nós temos esses nichos. Temos aqui o aquecedor de passagem também. Fica aqui no fundo. E o box, né? O box que eu vou tentar mostrar aqui agora. O box, ele é uma caixa de fibra, então ele não tem problema de infiltrar água, não tem emenda de fibra, não tem nada. Tem a Clara Boy aqui que está ligada, inclusive, tá? Deixa eu desligar ela aqui para não fazer tanto barulho. Tem iluminação, chuveiro monocomando, água quente e fria, que você pode retirar, que facilita também. Então, assim, você pode tomar um banho bem confortável, bem gostoso aqui, que não vai ter problema, tá? Porta de policarbonato, mais segura, não tem perigo de quebrar, né? Então, esse é o box dos nossos trailers, dos nossos equipamentos. Pessoal, esse é o modelo Comfort que eu falei para vocês. Ele é um trailer de 5,10m de comprimento, 2,15m de largura, tá? Ele é a dois eixos. Esse carro, ele já é indicado carros maiores para tracionar, tipo caminhonete, carros, motores a diesel, um pouco mais forte, certo? Então, ele é um trailer bem confortável para você e sua família viajar. Para vocês verem que o espaço dentro dele é muito agradável, muito bom mesmo, muito bem aproveitado, tá certo? Quer saber mais sobre valores, o que é item opcional, o que é item de série, como é que funciona? Entrem no nosso site ou no WhatsApp, aqui que um dos nossos atendentes da área comercial vai passar todas as informações para vocês. Inclusive, os valores estão lá no nosso site, tá certo? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado por assistirem esse vídeo e até o próximo. Um abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus